Será que a gente está presenciando o fim da era Messi-Cristiano Ronaldo? Fala galera, Bruno Pettinara para mais um vídeo. Hoje a gente está trazendo aqui um assunto um pouquinho diferente. Um assunto relacionado às eliminações de Juventus e Barcelona das oitavas da Champions League. E que esse assunto que ficou bastante comentado durante a semana. Depois dessas eliminações de que a era Cristiano Ronaldo e a era Messi estavam perto do fim. Obviamente também por causa da idade que eles estão atingindo atualmente. Mas será que eles tiveram uma queda tão grande assim de desempenho? Ou será que o contexto em que eles estão inseridos dentro dos clubes também não está atrapalhando um pouquinho o desempenho deles na Champions? No caso da Juventus, a Juventus caiu na Champions League pela terceira vez consecutiva para times com menor poder de investimento. A gente vai lembrar que no primeiro ano do Cristiano Ronaldo foi uma eliminação nas quartas de final para o Ajax. Depois uma eliminação para o Lyon nas oitavas no ano passado. E nessa temporada a eliminação para o Porto também nas oitavas de final. No caso do Barcelona, apesar de ter feito um primeiro tempo bastante interessante até contra o PSG no segundo jogo. Depois de ter sofrido aquela goleada por quatro gols na primeira partida. O Barcelona conseguiu até de uma forma até bastante diferente com três zagueiros. O De Jong fazendo um zagueiro pelo meio. O Messi e o Griezmann flutuando bastante ali entre uma espécie de falso nove com um meia central. Os dois trocando muito de posição. E o próprio Dembélé também atacando as costas da linha do PSG. Sempre entrando nas costas dessa última linha por trás do Marquinhos e do Kimpembe. Mas o Dembélé perdeu alguns gols. O primeiro tempo não conseguiu ser transformado em gols apesar daquele golaço do Messi. E aí no segundo tempo o PSG conseguiu controlar o jogo. O Barcelona acabou sendo eliminado depois do empate de um a um. E depois dessas eliminações as críticas começam a chover. Será que Messi e Cristiano Ronaldo não estão rendendo mais o suficiente? Será que eles não aguentam mais jogar em alto nível? Será que a idade está pesando? O Cristiano Ronaldo agora está com 36 anos? O Messi está com 33? Mas o ponto que eu queria trazer aqui é uma análise. Trazer algumas análises estatísticas. Trazer alguns números que vão talvez corroborar aí com a opinião que você vai formar em relação a isso. Então eu vou trazer as estatísticas das últimas seis temporadas de Cristiano Ronaldo e de Messi. Jogando por clubes, tá? Comparando sempre os três últimos anos com os três anos anteriores. O primeiro gráfico que eu queria trazer aqui é em relação ao número de gols por temporada. Nesse gráfico a gente consegue ver que há sim uma queda dos dois jogadores nos últimos anos. Tanto do Cristiano Ronaldo, principalmente nesses últimos três anos, depois que ele foi para a Juventus. E também do Messi, desde a temporada 19-20 e atual 20-21, que está tendo uma queda no número de gols por temporada. Só que se a gente parar para analisar, o número de gols por si só, pura e simplesmente, é um número muito fora de contexto. A gente tem que trazer o contexto, trazer um embasamento maior para a gente poder entender por que esse número de gols caiu. Vamos pegar primeiro o Cristiano, por exemplo. O Cristiano ele trocou de clube. E não só trocou de clube. Ele trocou de liga. Ele trocou de país. Ele está vivendo numa cultura completamente diferente. Por melhor que ele seja, por mais diferente que ele seja, há sim uma necessidade de adaptação, pelo menos no início da passagem dele da Espanha, do Real Madrid, para a Itália, na Juventus. E essa mudança de clube implica diretamente nessa quantidade de gols mais baixa que o Cristiano está tendo na Juventus. Por quê? Porque a Juventus é um time que marca menos gols do que marcou o Real Madrid enquanto o Cristiano esteve lá. Então, se o Cristiano fazia 45, 50 gols num contexto de um clube, que era o Real Madrid, que fazia 140, 150 gols por temporada, hoje ele faz 35 gols, 30, 38 gols num clube que marca 90 gols por temporada, 95, 80 gols por temporada. Então, sim, o número de gols dele caiu, só que o clube como um todo, porque muda a liga, muda uma série de questões, muda a tática, muda a cultura do clube. Então, se o clube dele marca menos gols, faz menos gols na temporada, consequentemente, todos os jogadores do time vão marcar menos gols também, independente de quem eles sejam. Isso fica bastante claro se a gente olhar para um segundo gráfico, que é um gráfico que eu tentei medir a dependência dos clubes Barcelona e Juventus com Messi e Cristiano Ronaldo. Então, a gente consegue reparar que nos dois casos, há uma tendência de aumento da dependência do time para com os jogadores, para com Cristiano Ronaldo e Messi. Por quê? O que isso quer dizer? O que esse gráfico está querendo mostrar aqui é, qual o percentual de participação de Cristiano Ronaldo e Messi nos gols que o time deles marca? Ou seja, quantos dos gols do time, ou foi gol deles, ou foi uma assistência partindo deles? Qual o percentual de participação direta deles nos gols que o time fez ao longo da temporada? E os números são bastante interessantes, porque a gente vai avaliar que o Cristiano Ronaldo aumentou a quantidade de participação dele em relação à quantidade de gols do time. Então, ele está ali mais ou menos na faixa de 40%, 41% de dependência da Juventus do Cristiano Ronaldo. Ou seja, 40% dos gols que a Juventus marca na temporada, ou é um gol do Cristiano, ou é uma assistência vindo dele. E é um aumento em relação às últimas duas temporadas dele no Real, onde ele tinha essa dependência variável entre 32% e 34%. O caso do Messi é muito interessante também, porque a gente pode ver que, a partir de 2015 e 2016, que foi na temporada seguinte ao último título da Champions do Barcelona, foi aumentando a dependência do Barcelona em relação ao Messi. Por quê? 2014 e 2015 foi o ano em que o Chaves se aposentou. 2017 e 2018 foi o ano em que o Iniesta se aposentou. Então, as outras principais jogadoras que tinham no time, eles foram saindo, foram se aposentando, foram se transferindo. E os outros que permaneceram começaram a ter declínio técnico, como o Busquets, como o próprio Piquet. E aí o Messi, ele foi conseguindo segurar o Rojão e se desdobrar, e o Barcelona passou a depender cada vez mais dele. Até porque as contratações que o departamento de futebol do Barcelona fez não conseguiram responder à altura. A gente pode lembrar aqui de Felipe Coutinho, do próprio Dembélé, do Griezmann, que ainda estão lá hoje, mas que não estão conseguindo entregar no mesmo nível. Então, na temporada anterior, na temporada de 2019 e 2020, a gente vê que o nível de dependência do Barcelona ao Messi chegou a um número absurdo de 50%, ou seja, metade dos gols que o Barcelona fez na temporada ou foram gols do Messi ou foram assistências dele. Então, essa dependência e essa relação que esses dois caras estão entregando para os clubes que eles estão, ela não diminuiu, pelo contrário, ela só aumentou em relação aos anos anteriores. E as estatísticas que impressionam, elas não param por aí. A gente pode olhar também aqui para percentual de conversão ao gol, ou seja, a cada X finalizações, quantos gols esses caras conseguem fazer. E a gente vê que o Messi mantém mais ou menos uma média. O Cristiano Ronaldo teve até um aumento nos últimos três anos desde que ele foi para a Juventus, ou seja, ele tem um aproveitamento melhor das finalizações dele do que ele tinha na época de Real Madrid. Essa temporada, inclusive, teve um aumento bastante grande, onde ele está ali na faixa de 27%, 26%. Ou seja, a cada quatro finalizações é um gol dele. Se a gente olhar para um outro gráfico também, tem a quantidade de grandes chances perdidas. Esse é o número do Sofa Score que eu peguei, que eles fazem aí uma diferenciação entre excelentes oportunidades de gol e quantas que algum determinado jogador perde. E o Cristiano Ronaldo perde menos oportunidades de gol na Juventus. É claro que também a gente tem que avaliar que a Juventus faz menos gols e, portanto, necessariamente, ela deve chegar menos ao gol, deve ter menos grandes chances do que o Real Madrid tinha. Mas, ainda assim, ele tem perdido menos oportunidades em relação ao tempo dele de Real Madrid. E o Messi também mantendo ele mais ou menos na mesma média de grandes chances perdidas, sem nenhum declínio tão vertiginoso assim. E como o Messi também é muito meia, ele é aquele playmaker que a gente chama, às vezes até um camisa 10, ele trabalha muito nessa função. Eu achei interessante trazer alguns números também de passes, de passes-chave, de grandes chances criadas, quantas grandes chances ele consegue fornecer aos companheiros de time dele. E a gente vê, novamente, aquela tendência de subida. Os grandes craques do Barcelona foram saindo, foram declinando, e ele só foi aumentando a dependência em relação a ele. O que a gente consegue ver, não só nesses dois gráficos, mas também nos gráficos que eu mostrei anteriormente, é uma queda muito brusca do Messi na atual temporada. Só que isso tem um contexto muito carregado por trás, que é importante a gente debater aqui, que não é uma questão técnica de declínio físico, não está relacionada a um declínio técnico do Messi. E o ponto é, enquanto o Messi não tinha essas preocupações externas, ou pelo menos enquanto elas não eram tão grandes assim, quanto ficou nessa última janela, nessa última temporada, onde ele teve um problema muito sério com o presidente do Barcelona, o ex-presidente do Barcelona, o Bartomeu, em que ele queria sair, o cara não deixou ele sair, enfim. Todas essas questões extra-campo parecem estar influenciando, assim, num nível muito alto do desempenho dele em campo. E isso foi o que eu falei lá no início do vídeo, quando eu falei que o contexto acaba atrapalhando muito mais do que um declínio físico, um declínio técnico, um declínio por conta da idade do Messi. Então, esse contexto que ele está inserido hoje dentro do Barcelona, acaba atrapalhando muito mais e a gente vê a queda dele nos números nessa atual temporada, 2020 e 2021, muito maior do que as temporadas anteriores, onde ele também estava mais sozinho, entre aspas, com menos craques em volta dele, com menos jogadores ajudando, mas ainda ele estava aumentando, ele estava conseguindo se desdobrar, até o momento em que essas preocupações externas, elas passaram a ser muito maiores e começaram a afetar muito mais o desempenho dele dentro de campo do que qualquer outra coisa. Então, parece que, assim, enquanto o Messi esteve disposto a jogar no Barcelona, ele estava conseguindo entregar e estava conseguindo se desdobrar pelo time. A partir do momento em que ele não esteve mais disposto, em que ele demonstrou interesse de sair e, infelizmente, acabou ficando obrigado, ele não consegue mais entregar a mesma coisa. Já no caso do Cristiano Ronaldo, ele foi para a Juventus com um único propósito. O projeto da Juventus para o Cristiano Ronaldo era queremos ganhar a Champions. Para quem não conhece a história da Juventus, a Juventus já chegou a nove finais de Champions. É o quarto ou quinto clube que mais chegou em finais de Champions League na história. Só que o problema é que a Juventus só ganhou duas vezes a Champions. Inclusive, duas das finais em que a Juventus foi vice-campeã foram até bastante recentes. Em 2014 e 2015, naquela final contra o Barcelona. E em 2016 e 2017, naquela temporada contra o Real Madrid. Então, a vontade de voltar a conquistar a Champions lá em Turim é muito grande. Só que o Cristiano chegou na Juventus num momento em que, financeiramente, o clube começa a ter muita dificuldade. Então, a Juventus investiu no Cristiano Ronaldo. Foi uma transação de mais de 100 milhões de euros. E não conseguiu ter grana para montar o entorno. Para montar o restante do time. Para montar o restante do elenco. Para trazer um treinador que pudesse mudar um pouquinho isso. Primeira temporada do Cristiano na Juventus foi com o Maximiliano Alegre. Numa última tentativa. Que foi ele que chegou nas duas finais recentes de Champions com a Juve. Mas já estava ali num processo de desgaste e tudo mais. E foi uma última tentativa com o Maximiliano Alegre. Que não deu certo. Depois, a Juventus mudou um pouquinho a estratégia. Mudou um pouquinho o perfil de treinador. Foi para Maurício Sarri. Buscando, talvez, o jogo bonito. Uma maior internacionalização da marca. Em relação à modificação mesmo do clube. Da forma de jogar do clube. Da cultura do clube. Só que foi uma mudança muito brusca. E não deu certo. Não funcionou. O Sarri ficou apenas uma temporada na Juventus. O que acontece é. Num clube onde o principal lema é. Vencer não é importante. É a única coisa que conta. O projeto do jogo bonito durou uma temporada. Não foi para frente. E aí a Juventus teve que se livrar também do Maurício Sarri. E acabou tendo que ficar pagando o salário dele até hoje. Para ele poder deixar ele embora e trazer um novo treinador. Só que como eu falei. A crise financeira na Juventus hoje é bastante importante. É alta. A Juventus tem tido déficits financeiros. Ano após ano. Temporada após temporada. E não sobrou dinheiro nem para trazer um técnico. O alto treinador da Juventus é o Pirlo. E nada contra o Pirlo. Acho até que ele tem ideias bastante interessantes. Uma ideia de jogo ofensivo. Algumas ideias ousadas. Acho bem legal alguns jogos que eu já vi do Juventus nessa temporada. Acho bem interessante as ideias dele. Só que é um treinador que nunca tinha treinado em clube nenhum antes. É um treinador inexperiente. E com esse elenco que é hoje inferior ao que o Juventus já teve. Há 2, 3, 4, 5 anos atrás. Fica difícil desse treinador que não tem essa experiência. Atingir os objetivos tão grandes que o Juventus queria atingir. Desde que o Cristiano Ronaldo chegou. Então para a gente fechar. Mesmo com todo esse contexto desfavorável para Cristiano na Juventus e para o Messi no Barcelona. Esses caras estão entregando como nunca. Eles continuam entregando muito para os clubes em que eles jogam. Inclusive a gente mostrou aqui que a dependência desses clubes em relação a esses gigantes jogadores. Só aumentaram nos últimos anos. Elas não diminuíram. Então eu não vejo como um fim de era de Messi e Cristiano Ronaldo. Eu vejo um momento complicado pelos quais os dois estão passando. Muito por conta também do contexto do clube que eles estão inseridos. Claro que assim, o Messi não é maior que o Barcelona. E nem foi o Cristiano que colocou a Juventus no mapa. Isso é tudo besteira. Os dois clubes são gigantes. Já eram gigantes antes. E vão continuar sendo gigantes depois que esses caras saírem. Só que a gente conseguiu ver aqui nesse vídeo. Com a ajuda até das estatísticas que eu trouxe aqui para vocês. Que esses caras continuam performando em altíssimo nível. Eles continuam sendo extremamente importantes para os clubes dele. E continuam performando em um nível, assim, absurdo. Então eu fecho esse vídeo dizendo. Vamos parar com essa chatice de fim de era de Cristiano Ronaldo. Vamos parar de querer encerrar a carreira desses caras com antecedência. O que eu trago para vocês é. Desfrutem enquanto esses caras jogam futebol. Desfrutem enquanto vocês podem vê-lo jogando ao vivo. Semanalmente na sua televisão. Ou ao vivo, seja lá de onde você esteja vendo esse vídeo. Vamos agradecer por viver na mesma época desses dois gigantes da história do futebol. Então é isso galera. Valeu, falou e tamo junto.